A Ucrânia continua a ofensiva contra as forças russas no sul do país, empurrando a linha da frente de acordo com os serviços secretos britânicos. As forças ucranianas começaram a atacar os ferries russos através do rio Dnipro a partir de 29 de agosto, mais especificamente. Fontes ucranianas e russas relataram que as forças da Ucrânia atacaram uma ponte flutuante construída a partir de pequenos barcos perto da ponte rodoviária de Antonivsky. As forças russas continuam a transferir grandes caravanas de equipamento militar da Crimeia e de Melitopol. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a contra-ofensiva ucraniana é um processo coeso que vai exigir algum tempo para ser corretamente executado. O Kremlin vai provavelmente explorar a falta de vitória imediata na cidade de Kershom, o silêncio operacional ucraniano sobre o progresso da contra-ofensiva para deturpar os esforços ucranianos como falhados e para minar a confiança do público. O grupo de reflexão fez uma atualização sobre a mobilização russa, dizendo que o destacamento de alguns batalhões voluntários dentro de uma semana após a sua formação apoia a avaliação que são severamente pouco resistentes e mal treinados. Uma declaração apoiada pelos serviços secretos britânicos que adiantaram que a eficácia operacional destas unidades não é conhecida, mas é muito provável que tenham falta de pessoal e que tenham tido uma formação limitada. e que tenham tido um treinamento limitado.